Maravilha, olha o que é muito bom Vale a pena, vale a pena gente É isso aí rapaziada, bom dia, hoje eu vou mostrar pra vocês aí um vídeo meio diferente aí, quem acompanha meus vídeos aí sabe que além de criar peixe aí eu gosto muito de pescar e faz dia 23 agora tem uma pescaria pra eu ir embarcado Então pra onde a gente vai aí, eu acho que vai ser o mesmo lugar da outra pescaria que eu fui e tem certas partes lá que a correnteza no fundo é mais forte né Então aí você tem que usar um chumbo mais pesado e como eu não tenho um chumbo pesado, eu tenho um chumbo padrão que eu mesmo fiz Aí eu resolvi aí fazer uma forma de gesso pra fazer um chumbo mais pesado Aí eu resolvi aí gravar e mostrar pra vocês aí, eu sei que muita gente sabe como é que faz né, mas tem muita gente aí que não sabe fazer Fui com um colega meu lá perto da casa da minha mãe, ele não tinha nem noção como é que ele ia fazer uma chumbada Aí eu que expliquei a ele, até fiz uma forma pra ele, pra ele começar a fabricar a chumbada dele Eu vou mostrar pra vocês aí, daqui a pouco eu retorno o vídeo aí É isso aí rapaziada, no vídeo de hoje aí, vou mostrar pra vocês aí como é que eu preparo minha chumbada aí E quem acompanha meus vídeos aí sabe que eu, além de criar peixe, também gosto de pescar E eu mesmo fabrico minha chumbada, porque pra você comprar o preço é meio caro né, que você, dependendo do lugar que você vai pescar, você perde muito Então é mais válido você mesmo fazer, essas aqui eu comprei uma e de uma eu fiz essas aqui todinha Essa formazinha foi eu que fiz, de gesso São duas partes É só derreter o chumbo Jogar dentro, aí seca rápido E agora eu vou fazer uma outra De um chumbo mais pesado Essa bolinha aqui, é uma bolinha de isopor Eu dei uma preparada nela né, dei uma amassada, cortei E passei um pouquinho de massa corrida E vou fazer uma chumbada Com a haste que amarra o nalho aqui da ponta aqui Esse ferrinho aqui mais alongado né, eu acho maior E mais um pouco pesado, que dependendo do lugar que vai pescar aí tem que botar dois chumbos desse aqui Então é melhor fazer uma forma com chumbo só né Aí eu vou usar esse potinho de manteiga E vou fazer uma forminha Aí conforme eu for fazendo a chumbada eu vou fazer uma forma maior né, com seis Que aí fica melhor pra quando você derreter o chumbo E fazer a chumbada Mas por enquanto Quando estiver pronta aí eu vou ter que fazer uma por uma mesmo Aí agora eu vou preparar o gesso aí eu vou fazer Aí assim que eu fazer a primeira parte aí eu mostro pra vocês É isso aí ó, retornando o vídeo aí Preparei um pouquinho de gesso O segredo do gesso É você não mexer muito ele Quanto mais você mexer Mais rápido ele endurece Então você deixa ele quietinho aí Até ficar com a cremosidade pra você Botar a parte que você quer fazer a forma E esperar secar e fazer outra parte Aí agora aqui eu vou esperar ele Ficar um pouco cremoso aí E botar A peça aí que eu fiz Pra depois fazer mais um pouquinho de gesso E cobrir outra parte né Fazer um Rasgozinho pra entrar Pra ser o encaixe certinho E esperar secar bem Pra depois você começar a fazer a chumbada Porque Se você jogar o O chumbo derretido Com ela meio úmida Estoura tudo Deixa até você se queimar Tem que ter muito cuidado aí Mas é assim que eu botar a peça aqui Eu mostro pra vocês aí É isso aí Retornando o vídeo Já secou O gesso Aqui o que eu fiz Fiz duas valinhas Em cada ponta né Pra que? Pra quando eu jogar A parte de cima E for descolar Vai ficar duas metades né Pra quando for encaixar Ficar muito mais fácil né Que vai ser a posição certinha Aí agora eu vou passar Um óleo Óleo mesmo Queimado mesmo Qualquer óleo Não precisa ser Um óleo bom não Até óleo de cozinha Já usado Aí vou fazer mais um pouquinho De gesso Aí vou fazer a outra camada Esperar secar É Pra desmontar Pra retirar o A chumbada né Pra fazer também Depois Tirar o moldezinho aí Pra depois fazer a valinha Que vai Pra resperramar o chumbo E Mais uma lista aí Que é do Do ferro né Que vai ser na ponta Aí eu vou passar Óleo aqui agora Tô com a mão só Não vai dar pra mostrar Pra vocês E Fazer o gesso aqui Aí eu mostro pra vocês aí É isso aí Já passei o óleo Óleo aí é pra não Deixar grudar Uma peça na outra Preparei mais um pouco De gesso E agora é só despejar A quantidade aí Pra cobrir a outra peça Deixar Um pouquinho grossa né Pra Ela não estourar fácil E com essa forma aqui Eu pretendo fazer Pelo menos Umas Umas Seis chumbadas Pra depois fazer Uma outra forma aí Pra Me facilitar né Quando for fazer Faz mais de uma Vai derretendo o chumbo Vai Vai fazendo Vai derretendo Vai fazendo É muito mais rápido Quando é com seis Seis peças né Uma só É Demora um pouco Mas como eu só fiz Um molde só Então Depois eu faço Uma outra forma né Pra Pra fazer de seis Com essa aqui Vou fazer uns seis E mais uma outra forma Aí assim que Eu for desformar aqui Estiver seco direitinho Aí eu mostro pra vocês aí O resultado É isso aí Retornando o vídeo Já secou a A forma que eu fiz Deixei pra um dia Pro outro Já desmontei Não tive a paciência De esperar E gravar Aí ficou desse jeito aí Tirei a parte Do isopor Que eu fiz Fiz essa Valinha aqui Onde vai entrar O chumbo E aquela parte Que eu Fiz uma Cavazinha Foi pra fazer Esse encaixe aqui Então encaixa Certinho Na outra aqui A peça E esse rasgo Aqui É pra botar o arame Tanto aqui Quanto aqui Até fiz um aramezinho Aqui pra fazer um teste Deixa eu pegar aqui Se eu acho ele aqui Vou mostrar pra vocês aí Aí o arame aí Depois é só fechar Fecha aí Encaixa certinho E essa parte aqui Você joga o chumbo Derretido Aí como seca rápido Dá pra você fazer Várias Várias peças Rapidinho Só já ter o ferro No esquema Aí você vai Faz várias chumbadas Rápido Aí quando eu for fazer Derreter o chumbo E fazer a chumbada Aí eu mostro pra vocês Porque ainda tem que esperar Secar mais ainda Porque tá meio úmido Então tem que ficar Bem Bem seca mesmo Aí assim que Eu for Começar a fabricar Minha chumbada Aí eu mostro pra vocês Aí como é que ficou Mas é isso aí A vantagem de você mesmo Fabricar aí Suas chumbadas Pra pesta É que se perder Você faz Porque Pelo menos aqui Onde eu moro Tá 35 reais O quilo do Do chumbo Já pronto Chumbada pronta Aí você acha aí No ferro velho A 10, 15 reais O quilo do chumbo Pô e dá pra você Fazer muita coisa Muita coisa mesmo Então pra mim No caso é vantagem Né Mas é isso aí pessoal Só é o vídeo de hoje Aí Espero que vocês gostem Fique com Deus Quem não for inscrito No canal Se inscreva Pra dar aquela força Aí Tamo junto aí Fui Tchau 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 Tchau